E pensando pelo lado positivo, graças a Deus que eu tive esse problema e a gente parou. Porque poderia ser que o Helio ficasse sem freio em algum momento, não sentisse, e aí quando ele fosse parar o jipão, o jipão não parasse. Galera, isso aí é crítico pra ele e pra mim também, porque se ele para, tenta parar porque eu parei e não consegue me atropelar, eu morro, ele sofre um acidente e aí ia dar merda federal. Ainda bem que foi no melhor momento que o problema apareceu. Isso realmente é muito sério, é muito sério mesmo ficar sem freio. E uma sorte tremenda um garimpeiro passar e ter o DOT 4 ali na caçamba. Eles levam tudo na caçamba, tá sempre carregada de bagulho. E um não tinha, parou, o outro que conheceu, o outro tinha. Muito bacana. Foi muita sorte mesmo. Espero que a sorte que nós tivemos agora continue aí nos próximos dias de Transamazônica. Vamos ver se tá tudo certo pra gente. Obrigado aí sempre a vocês pela torcida. Vamos tentar resolvendo aí, a gente ainda tem alguns problemas. Eu tenho o problema da gasolina, o Hélio tá com esse vazamento no banjo do freio. A gente vai ter que ficar olhando toda hora aqui, ó, quilômetro 1,5. A gente rodou 15 quilômetros, 15 quilômetros desde de manhã cedo. É brabo. O Hélio parou de novo. Tô voltando aqui. Vamos ver o que é, já tá em cima do capô. Aí ele falou, se for parar de novo, para na sombra, hein, que a gente ficou no sol. Vazou, Hélio? Vazou? A gente precisa do teflon pra botar no banjo, tá vazando. Pelo menos agora a gente tá na sombra. Acabou a viagem pra mim. Agora, acabei de ver aí. Não saiu não, mas olha lá. Cadê o rasgo? É aqui o rasgo, aqui, ó. Aqui, ó. Acabou a viagem. Acabou a viagem. Estourou a correia. A gente rodou 15, Hélio. É. Ó, metade da correia arrebentou, ó. Já era. Não dá pra rodar assim. Se eu puxar, vai arrebentar em qualquer momento. Posso até tentar voltar rodando. Bem na maciota, mas não dá pra rodar o restante da viagem. E lá, a gente tá mais perto de recursos mecânicos. É, lá tem avião, né? Pega o avião pra casa. É. Agora eu não sei se a gente volta lá ou vem pra cá. Porra, aqui a gente tá quantos quilômetros? 50. Pra cá, 15. É, vamos voltar pros 15. É, uma toquinha. Desculpa. Erro meu. Quis forçar. Não é... Não é respeito da pilotagem. Né? No barro, nem nada. É você saber das condições e esperar o melhor momento. Olha só. A gente ia comer isso aqui com tranquilidade agora. Mas, quis apressar isso aí antes da tempestade. Me ferrei. Agora, não vou conseguir terminar a Transamazônica rodando. E o que a gente vai fazer? Tamo no meio, no meio da Amazônia. Nem chegamos na divisa Pará-Amazônia. Tamo no meio da... Jacareacanga. Tamo no meio da Amazônia. 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 E agora? 200 de Itaituba, 200 de Jacareacanga. Agora, pra piorar, apareciam uns índios ali, ó. Aí ele falou que ia na frente. Se eles atacassem, a gente... Corria. Corria. Mas como eu vou correr com metade da correia? Posso nem passar de primeiro. Vamos voltar, deu problema. Eu avisei. Tem uma cobra no meio da Transamazônica. Caralho. Não rodei nem dois quilômetros. Sabia que ia arrebentar, cara. Olha aí. Primeira vez que eu arrebento a correia rodando. Eu já tinha estragado uma correia, mas eu parei, né? Agora eu continuei viagem. Estourei rodando. Que bosta. Carretinha, Harnet. Carretinha, tu não aguentou. Vai dar culpa pra mim. Que bosta. A gente está a 15 km por hora. Lá fica a 15 km. Daqui a uma hora a gente vai chegar lá. Está devagado na segunda, né? Segunda reduzida. Sem freio. Por isso que a gente está devagar. Olha o ladeirão agora. Como é que vai ser muito? Já tem que acelerar pra descer. É. Agora a pergunta é o que os índios queriam com a gente? Eu não sei. Eu tenho a menor ideia. Fieram um. Quatro. Viram a gente parado. Fieram um. Fieram a gente por lá. Começaram a acelerar o par. Aí nós combinamos, né? A combinação tinha que ser essa. Olha. Eu vou pegar um jeito que for na direção deles. Se eles forem com cima de mim, tu for de qualquer lugar. Por que isso? Aperói que não. Eu tenho quase 80 anos de matagem, vou matar um velho, porra Foda-se, já tá na hora de morrer mesmo Cara, é tanta sorte que a correia tava rasgada E ela só durou o suficiente pra fugir Jogava cascada em cima dele, que se eu for com esse ponel aqui Que é a entrega da força aérea Eu servi na fábrica E na época que eu servi, ou pouco antes Teve uma rebelião Com um major, um major veloso Em Jacaré Acanga Eles ocuparam a base Ele, o capitão da Verona Então eu falei, consiga, eles chegaram perto de mim Tentaram algum problema Eu falei, não, o carro quebrou Eu tava indo pra base aérea de Jacaré Acanga Mas, teve um problema Porque o carro, nós vamos voltar ali no garimbo Eu vou pegar um avião pra ele pegar uma peça e tal Ah, tudo bem, os caras acreditaram Ou não queriam nada, sabe? A gente queriam até ajudar O cara poderia ter ajudado, esse velho é bom A gente fez a coisa certa em sair Depois foi muito difícil colocar a moto Nós dois A gente teve que fazer uma força A gente teve que fazer uma força A gente teve que fazer uma força Ela secou tudo E ali o sol é muito forte E rapadura em cima Rapadura e água Rapadura e água Se não, a gente tava Tava ferrado, meu irmão E mesmo assim, a gente passou um perrengue ali Não é fácil Tem que vir preparado Com bastante água e comida Porque assim Em caso de necessidade Você precisa, ninguém para Passaram uns 10 E cada 15, meia hora Passava um Chutado A gente deu sorte que um parou Ajudou a gente Que foi o que salvou também o Dodge 4 A gente teve que ir de frente Tenso O cara que parou O cara que parou O cara que precisava de frente Ele falou Olha, eu acho que eu tenho Procurou dentro do carro Achou da mulher Vai falar Vou te ver Aí ele falou Olha Eu vou esperar aqui Passar um carro Pra ele ser conhecido Porque pra vocês Eles não foram parados Eles não param aqui pra ninguém Aí passou um carro Ele, por exemplo Aí sinal O cara parou Tinha Um litro de Um fluido E aí Deu Não quis cobrar nada Agradecido Ele Foi embora Então guardei o nome dele E não viu Eu sou do sorte da guarda Que aparece E agora Consegui chegar lá E tomar uma água Muita sorte Olha o sininho Olha o sininho Foi ali que começou o problema Vai correr Vai correr Correr Pessoa Podia ter evitado isso Olha como é que tá bom agora Aqui Só esperar secar Qual marcha que você tá aí Qual marcha? Terceira Terceira marcha? Tema Minha Tras Minha Minha Bebê Minha Minha Chegamos! Frigideira da Nice! Salvou a pátria. Comida muito boa. 2 litros de água. E agora pensar o que a gente vai fazer. A gente vai ficar aqui hoje. Tarde de hoje. E tomar a decisão aí dos próximos momentos. Eita nóis! Vem cantando o pneu. Pousou o Cessna. Agora passou para decolar. Cadê? Decolou lá embaixo. Que maneiro. Lá depois da árvore. Olha lá subindo. Transamazônica. Olha lá.